Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar E me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chega Eu estou me E como o Senhor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Da sepultura para o céu Jesus voltou Depois que o pecado aniquilou Com grande poder foi que ressuscitou E liberdade aos presos proclamou Tremendo a terra o saldoou Pois que da morte se levantou Ressuscitou, ressuscitou E para o céu Jesus tornou Mas voltará também de lá E neste mundo então reinará Em riso branco dos discípulos se tornou Pois vivo Cristo se apresentou Partiu da Galiléia ordenou E a promessa santa revelou O poder do alto eu custou O poder do alto eu custou Pois ao meu pai pedi-lo eu vou Ressuscitou, ressuscitou E para o céu Jesus tornou Mas voltará também de lá E neste mundo então reinará Jesus a sua mão divina levantou Abençoando os seres que salvou E triunfante para o céu tornou E uma nuvem logo ocultou Mas a promessa lhes deixou Mas a promessa lhes deixou Eis que convosco pra sempre estou Ressuscitou, ressuscitou E para o céu Jesus tornou Mas voltará também de lá E neste mundo então reinará Sentado à destra de Deus Mas Jesus está Por sua esposa suplicando já O mundo disto não cogita cá Porque não vê a luz que brilha lá E em breve Cristo voltará Mas só os céus ao céu levará Ressuscitou, ressuscitou E para o céu Jesus tornou Mas voltará também de lá E neste mundo então reinará Oh, Jesus ressuscitado Oh, Jesus ressuscitado Oh, Jesus ressuscitado Grande é o teu poder Sê comigo, ó meu amado Dá-me a graça e o saber Pra fazer a tua vontade Quero de ti Quero de ti mais poder Dê-me a graça e o Senhor Dê-me a tua santidade 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 Quero só pra te viver Dê-me a tua santidade 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 Quero a Deus agradecer-te Por teu grande e imenso amor Porque já me concedeste O real Consolador Pra fazer a tua vontade Quero de ti mais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Pra te viver Quero só pra te viver Quero só pra te viver Pra te viver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto